Música nova, prega, a lá velhão Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abertura tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança E aí, caralho Bate o bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abertura tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abertura tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abertura tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abertura tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança A abertura tem bumbum na água, chacoalha a bunda, balança E não quero saber de nada, só amar você, e essa família é complicada Vem cá, meu bebê, tu vai ser minha namorada Eu quero você com essa rapeta abençoada R.D. Carnaval, ano novo, vida nova, bate o bumbum Nada, baixa, calha, bunda